É o bicho, Murila Azevedo, terror de São Paulo não tem jeito Se esfrega, mostrando a calcinha Que arrasta pro barraco, enfia o saco, usa a camisinha De posse pra na meira, subi na ladeira, R1 passa mil Tá sem placa e sem cat, girou o flex, finge que nem viu Vai dobrando a esquina, eu de posse, ciclona, as novinha tá olhando pra mim E o menor que tava de 3, 8, volta com a sacola gritando assim Oba, é a maconha do verde que tem pra fumar Balinha que faz o bate acelerar e o lança que tá tendo é de maracujá Oba, é a maconha do verde que tem pra fumar Balinha que faz o bate acelerar e o lança que tá tendo é de maracujá Vem de 380 na cintura, vai descer na ladeira da favela De cavalo de troia faz a ronda e o garupa acende a vela Hoje é se esfia a boca camilhão, a fila faz a curva na viela O trenzinho da putaria tá passando R7 Dançando a velha e o bagulho tá louco Então dança aqui e eu quero ouvir, o patrão da pipoco Enquanto o paredão de som faz o chão, treme as cadela Se esfrega, mostrando a calcinha Carras tá pro barraco, enfia o saco, usa a camisinha De posse pra na meira, subi na ladeira, R1 passa mil Tá sem placa e sem cabos, girou flex, finge que nem viu A dobra na esquina e o de posse, ciclone as novinha tá olhando pra mim E o menor que tava de 38, volta com a sacola gritando assim Oba, é a maconha do verde que tem pra fumar Balinha que faz o bate-seleira e o lança que tá tendo É de maracujá Oba, é a maconha do verde que tem pra fumar Balinha que faz o bate-seleira e o lança que tá tendo Tem maracujá